Olá Maria Inês! Olá Maria Inês! Como estás? Está tudo bem? Oi Maria Inês! O piratas chegou! Cheguei! Agora não saio mais de casa! Olá! Está muito diferente! Pessoal eu já vos mostro o meu score para vocês ficarem assim Tipo este cara joga há 16 dias E está assim com este score Meu Deus! Ok, está aqui matei estes dois se calhar Ah não! Matei um! Matei dois! Vamos a triple! Vamos a triple! Vamos a triple! 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 Matei! Triple! Triple kill! Posso ir a quadra? Posso ir a quadra? Quadra kill! Quadra! PENTA KILL! PENTA KILL! É live! PENTA KILL! Boa garoto! PENTA! PENTA KILL!